E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Hugo, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a função PROCX do Excel, que funciona de forma semelhante às funções PROCV e índice CORRESP. Ela foi lançada lá no início de 2020 para os usuários do Office 365, com recursos adicionais com relação a essas outras funções. Então vamos entender como que ela funciona. O PROCX vai funcionar de uma forma semelhante às funções índice e CORRESP. Então, caso vocês não tenham visto o vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar um card aí na tela para vocês poderem acessar facilmente. A gente vai olhar aqui um exemplo para entender como que nós montamos essa função PROCX. Nesse caso, a gente tem uma lista com as UFs. Então, a gente tem a sigla, em seguida o nome, e a população de 2020, de acordo com as estimativas do IBGE. O que nós precisamos informar para utilizar essa função PROCX? Esses aqui são todos os argumentos da nossa função. O que está em cinza são os argumentos opcionais. Então, como que a gente faria para encontrar a população de uma determinada UF, que a gente selecionaria aqui nessa lista? Inclusive, caso você queira saber como que essa lista suspensa é feita, eu vou deixar o link também aí na tela. Então, vamos montar aqui a nossa função. Seria PROCX. Primeiramente, o valor a ser pesquisado. Nesse caso, seria a própria UF, que seria esse valor logo acima. Em seguida, onde que a gente vai buscar essa UF? Seria numa lista com valores de UF, que seria justamente essa primeira coluna da nossa tabela. Em seguida, a gente precisa indicar a matriz de retorno. Como a gente quer retornar a população, nós precisamos indicar a coluna com a população. E aí, a gente já pode fechar, porque todos os outros parâmetros são opcionais, mas a gente vai discutir eles rapidamente. Feito isso, a gente já pode ver que a função retornou esse valor de 3.500.000, que deveria ser a população aqui do Rio Grande do Norte. Beleza? E aí, se a gente selecionar São Paulo, já viria esse 46 milhões, que seria a população de São Paulo. Então, agora, vamos dar uma olhada nos outros parâmetros. Tem o resultado alternativo, que a gente indica o que a função deve retornar, caso ela não encontre o elemento buscado no vetor de busca. Por exemplo, não encontrado. Com esse parâmetro que a gente adicionou, a função retornaria o texto não encontrado, caso nós digitássemos alguma UF que não existe, por exemplo. Então, eu vou só copiar essa célula para retirar aquela validação de dados. Eu vou digitar H, G, qualquer letra aqui. Ele viria essa mensagem de não encontrado. Mas se a gente colocasse SP, ele já viria corretamente. E isso aqui acaba sendo bem prático, porque para as funções de PROC V, PROC H, índice CORRESP, quando não ocorre correspondência, nós só recebemos um erro hashtag ND. E aí, a gente precisa utilizar alguma função adicional, como se erro ou se erros, para então aparecer algum resultado alternativo, como não encontrado ou alguma outra mensagem de erro. Depois desse termo, do resultado alternativo, existem alguns outros parâmetros que a gente ainda pode utilizar. Então, vamos digitar aqui. Em seguida, a gente pode indicar o tipo de correspondência. Se nós não informarmos nada, significa que nós queremos a correspondência exata. Ou seja, nós não aceitamos nenhum tipo de aproximação. E na maioria dos casos, a gente pode usar esse daqui como zero, ou então não informar nada, porque a gente quer justamente uma correspondência exata. Mas a gente pode querer, por exemplo, o próximo item menor ou o próximo item maior, quando não existe uma correspondência exata. E também ele pode aceitar alguns caracteres coringa. Então, se a gente botasse, por exemplo, algum asterisco, esse asterisco poderia representar qualquer tipo de texto. E por fim, nós temos o modo de busca, que pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, que vai fazer mais diferença quando nós temos várias ocorrências. E aí a gente pode querer pegar o primeiro ou o último. Além disso, nesse modo de pesquisa, a gente pode utilizar esse 2 ou menos 2, que seriam os modos de pesquisa binária. Isso daqui é útil quando nós temos listas muito extensas, onde nós vamos buscar os valores. Mas, se elas estiverem ordenadas, a gente consegue fazer isso com um custo computacional muito menor. Então, o resultado é feito de forma muito mais rápida. Mas, de novo, isso daqui é só relevante quando nós temos listas muito extensas. Então, aqui eu posso deixar o primeiro ao último, por exemplo, e o resultado não vai ser alterado. Aí vamos dar uma olhada em um outro exemplo. O PROC X também funciona de forma horizontal. Então, no caso do PROC V, ele só funciona para tabelas na vertical. Se nós formos utilizar uma tabela na horizontal, nós já temos que trocar para a função PROC H. Então, aqui nós podemos selecionar, por exemplo, algum mês. E nós podemos buscar o faturamento utilizando a função PROC X. Nós vamos pesquisar o mês na lista aqui de meses. E retornar aqui o faturamento. Beleza? Só copiar essa formatação. E pronto, já vem a receita aqui de maio. E nós poderíamos trocar isso daqui para fevereiro, que a receita já responderia por meio do PROC X para esse mês selecionado. Como vocês puderam perceber, essa função nova traz alguns recursos adicionais com relação ao PROC V e ao índice CORRESP. Então, utilizá-lo em algumas situações pode ser vantajoso e até mais prático. Então, por isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha. Eu vou disponibilizar esse arquivo lá no nosso blog, caso você queira fazer o download e testar aí no seu computador. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.